A água tratada é da responsabilidade do Estado brasileiro. Porque é o Estado que tem que garantir a vida e a saúde do povo tratando o saneamento básico, tratando o esgoto. Fazendo a coleta correta e tratando antes de jogar no mar. Olha, qual é o empresário que vai fazer isso sem rentabilidade? O preço que vai garantir rentabilidade para ele vai permitir que ele vá na favela em Fortaleza levar água encanada, levar saneamento básico. Por isso que eu estou contra privatizar a água e privatizar saneamento básico. Porque a saúde do povo depende disso. Você colher a sujeira, os dejetos e você tratá-los de jogar na água é uma obrigação do Estado. E é caro você tratar a água e levar na casa das pessoas, sabe? O está caro e tem que ser barato para o povo.